Bom dia, galera! Mais um vídeo para o canal. Hoje está um dia de muita chuva aqui no Niterói. Está com a tiara. Você que está chegando e agora não é inscrito, inscreva. Compartilhe com os amigos. Não esqueça o joinha. Esse é um pequeno vídeo, galera. Só para mostrar como está a chuva aqui hoje. Está com a serra lá. Muita chuva. A chuva é benção, não pode reclamar. Muita chuva aí, galera. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.